É doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É uma silveira atrás da outra É que nem me disse o corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa poça que eu tô, não dá Neném, se você destruísse meu coração Não tem outro lugar pra você morar Melhor cuidar do amor em construção Que tijoli, que tijoli Vou reformar seu coração Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Achando que a zero caiu, mas eu já rodei Ele te beija gostoso Dá um abraço cabuloso Quem ensinou fui eu Enquanto você não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada É que eu tô com saudade Saudade nível hard Aquelas que bate, bate Tudo bem Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de dar com você Fico bem Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se só for meu nome assim Amar você de longe é tão ruim De que ela vive a cores aqui Aqui Quem tava comigo era ele A culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Chora no meu calo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu calo, bebê Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Amorá no céu eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com amorá no céu eu tô Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais